Fala aí família, Feliz Natal, tudo de bom pra vocês, aproveite muito a sua família, aproveite esse dia de celebração, nascimento de Jesus Cristo, então mano, não pegue a oportunidade de estar em família, cuide da sua família, tá certo? Por isso que hoje, família, forasteiro, tá? Tamo junto, Feliz Natal, da nada tá lá. Fala aí galera, estamos chegando aqui no hospital municipal para os presentes, para as crianças, vamos lá, família forasteiro, e o cu pelado, eu falei, não cu peladice. Não importa a quantidade, mano, a quantidade é fazer bem, tá certo? Fazer por alguém. Fala aí, Faden, tá cheio de presente aí, Faden. Tamo aí, né, meu? Tô com recado aí, né? O meu já ganhei. Já ganhou, né? Agora eu tô com recado. Fala aí, Faden. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, vamos pegar uma criançada agora. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Olá, Feliz Natal, olá, Feliz Natal. E aí, irmãozinho, tudo bom? Feliz Natal. Feliz Natal. E aí, presidente, a sensação é de estar fazendo mais uma ação com a família forasteiro, a gente sabe que são pessoas que precisam, crianças que às vezes não têm amparo, às vezes estão com uma necessidade muito grande, que nem imaginam que eu ganho um presente hoje. Bom, a palavra-chave é felicidade, né? E aí, se a gente falar a verdade, é até difícil descrever esse momento aqui, porque a gente sabe que a gente tá num ambiente que já é complicado aqui no hospital e tá trazendo um pouquinho de felicidade pra essas pessoas aqui, principalmente pra essas crianças que estão aqui internadas. a felicidade é uma felicidade mensurável. Sinceramente, eu tô até emocionado com essa situação hoje. E olha que nós nem começamos ainda a fazer as entregas, né? É, mas já é motivo de uma felicidade pra gente, naturalmente, uma felicidade. Por nação público, por nação público, por nação público, por nação equipe, por que você tiver, abraça o ser humano, ação social é isso, você dá um pouquinho também pra colaborar com o social, com o ser humano, com a sociedade, isso que é importante, tá bom? Um abraço, mas teias, Deus. Um abraço, mas teias, Deus. Mano, tô cheio de presente, cara, tá caindo tudo aqui. Olha aqui. Não tem, não é só, tá caindo tudo, mano. Se você for, dá um presente pra galera aí, toma aí. Pega o marco aí, tira da... A letra dos pretos Eu tinha uma man chila Eu queria, nossa! Amém. 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 Ficamos sabendo que teve uma criança que ficou sem. Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Galera, começamos comprida. Conseguimos aqui fazer nosso objetivo, nossa meta que foi traçada, que foi planejada. E é isso. Espero que esses vídeos não sirvam para você. Para que o forasteiro esteja mostrando o que está fazendo. Até porque o forasteiro não deve satisfação para ninguém. Mas que isso é de exemplo para você. Que você também possa se movimentar com a tua equipe, com a tua galera aí, entendeu? Que você possa estar sempre fazendo bem. Aquilo que eu sempre venho falando para todo mundo. Aqui é um pouquinho cada um. Cada um dá um pouquinho junto e consegue fazer essa missão aí. Feliz Natal aí, família. Estamos juntos. Feliz Natal. Vamos lá para o Regional agora. Tipo aqui. Não sei. Tipo aqui. Não é minha canalha. Os forasteiros aqui, né? Vamos lá para o Regional. Partiu Regional. Chegando aqui agora, galera. No Regional. Onde aqui o acesso é restrito. A gente não pode entrar. A gente não tem acesso às crianças. Mas vamos fazer a nossa parte. Que é entregar. Para o Rio de Janeiro do Hospital. Para o Rio de Janeiro. Ok? Muito obrigado. E aí